Pinkfame é que curte punk rock O Colégio Cocal, representado pelas turmas do Grupo 5 Primeiro ano e segundo ano Preparou um show tão espetacular quanto o de Rosita e Gantel Vamos conferir? O Colégio Cocal, representado por Rosita e Gantel Lembrando que as crianças que estão se apresentando Elas irão sair aqui por trás do estacionamento Então os pais, por gentileza, no final da apresentação de cada uma delas Podem pegar as crianças aqui no estacionamento atrás Muito obrigada O sentita Vai com esse O que? O que é isso? 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 O que é isso?